Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas para abençoar sua vida, enriquecer seu coração, acrescentar sua fé através da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé é aprendida, a fé é ensinada. Hoje, perdão, queremos acrescentar a fé no seu coração. Hoje no programa vamos falar sobre parábolas das dez virgens. Para participar comigo e me ajudar na contribuição, convido ele que é evangelista da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e Congregações, Jaziel Aguiar, bem-vindo Antenados na Geral. É sempre um prazer retornar a essa casa, Pablo, rever os amigos. Esse tema de hoje é um tema excelente, um tema riquíssimo, que dá para a gente ficar aqui uns dois dias debatendo. Para participar também ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Obrigado, sempre prazer estar aqui. Deixa eu mandar um abraço para a congregacional de Ramos. Nossos irmãos estivem lá no sábado passado, não, quinta-feira, perdão, quinta-feira pela manhã na consagração. Uma benção. Um abraço para todos nossos irmãos, pastor Sérgio Fernandes. Deus abençoe vocês. Para participar comigo também ele que é bacharel em teologia, licenciado em história e pós-graduado em filosofia e sociologia. Max Cassim, bem-vindo Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Produção, obrigado a todos. Vamos bater papo aí, com certeza tem coisa boa para você falar aí. Vamos lá então para a abordagem de hoje falando aqui um pouquinho sobre a parábola das dez virgens. Uma mensagem escatológica, uma mensagem pertinente. Jesus queria despertar a sua igreja. Vamos falar aqui um pouquinho sobre se ela é para só a igreja ou é para o mundo todo, para quem que ela está falando. Vamos lá. A parábola narra a história de dez virgens que esperam por seu noivo, com lamparinas e azeite para manter o fogo aceso, para que o noivo ao chegar consiga encontrar o caminho até elas. Esta parábola se tornou muito comum em pregações de conteúdo escatológico, onde a volta de Jesus é a temática principal, sempre comparando Cristo como noiva e a igreja como a noiva, que aguarda pronta para as bodas. Hoje no Antenados vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. Qual o significado dentro da cultura judaica que a parábola das dez virgens tem? Como é que a gente pode interpretar? Porque Jesus, quando cria essa parábola, ele tira uma história que já existe, uma cultura que já existe, uma prática que já existe, pega aquilo ali, faz dela uma parábola para explicar o que ele estava querendo falar. Sempre facilitando, utilizando ferramentas da cultura. Isso é legal, né? A teologia tem que sempre dialogar com sua cultura, com seu mundo. Apesar de nós termos um evangelho até subversivo, revolucionário, mas a gente pode utilizar essas ferramentas culturais, que eu acho que é legal a gente falar antes de entrar na parábola em si. Você vê, como cristão, a gente tem que usar essas ferramentas que estão na nossa sociedade para contextualizar no evangelho, foi o que Jesus fez. E como é que a gente pode interpretar um pouquinho mais sobre o significado desse casamento que Jesus cita aí na parábola das dez virgens? Pablo, eu não vou falar tudo porque a gente precisa dividir aqui um pouco esse tema, senão fica muito longo, né? Até porque, assim, essa parábola, você pode ir parando e discutindo sobre cada pedacinho dela. Mas, assim, só para a gente entender, para os telespectadores entenderem o porquê que Jesus usou essa comparação, como você falou, ele estava pregando para judeus, né? Então, ele estava usando aquilo que era comum entre aquele povo. Na época, o casamento ele se dava da seguinte forma, o jovem com o pai ia até uma casa, escolhia uma moça, firmava um contrato com o pai, fazia ali um gordo pagamento pelo dote dela e voltava para sua casa. Lá na sua casa, ele ia construir uma câmara, chamada Câmara de Núpsias. Isso poderia levar, em média, um ano. Ao final dessa construção, o próprio pai dele é quem teria que dizer se estava pronto ou não. E aí é um pouco óbvio, porque se ele fosse dizer que estava pronto, uma semana ele ia falar, ó, tá bom, deixa eu ir lá buscar a noiva. Mas era o pai que já passou por tudo aquilo, que não estava vivendo aquela ansiedade de ter uma esposa, é que dizia para ele se estava pronto, se ele já estava preparado para ir buscar a noiva. E, em contrapartida, a noiva ficava aguardando, preparada com seu enxoval pronto, né? Era costume as amigas também estarem preparadas para participar do cortejo, quando esse noivo, pela noite, entraria na cidade e tomaria aquela noiva. Era um clima romântico, era dele, ele já tinha pago, mas tinha esse romantismo dele entrar por dentro da noite e buscar a sua noiva, como se estivesse roubando a sua noiva, né? Então, ela teria que estar preparada com seu enxoval pronto, azeite na lamparina, porque não tinha luz elétrica naquela época, então aquele cortejo saía iluminando a cidade. Era mais ou menos isso que representava, que Jesus queria representar. Vou deixar para os outros pastores falar também um pouco dessa tradição, senão fica muito longo, né? E aí, Max? Não, o Zé já falou bastante coisa já, a cultura do casamento deles da época, em que as amigas tinham que também ter as lamparinas acesas, porque a conotação que dava para quem não tinha a lamparina acesa é que era um mercenário, era um bandido, era alguma coisa, era como se fosse o convite do casamento, era a lamparina acesa ali. Então, saía aquele cortejo, todo mundo ia lá e celebrava lá a festa de casamento lá. Então, pegando só o gancho que o José falou, só complementando só acerca disso, é a questão do casamento, da igreja com Cristo, da noiva com Cristo, da noiva com o noivo. Agora, é uma discussão muito grande, porque os teólogos não conseguem chegar a um consenso de quem realmente ali é, se a noiva é realmente a igreja, se os convidados são a igreja. Agora, é um assunto bem complexo. Silas? É, foi o que o Max falou, essa palavra só está no evangelho de Mateus, não está nos outros evangelhos, ela realmente tem muitas interpretações, alguns colocam ali também as noivas, no caso, as damas, as cinco virgens prudentes, as cinco virgens nécias, como noivas também, não é, eu já vi pastor pregando, não, ali são uma noiva, e as restantes são acompanhantes que iriam no cortejo, como o pastor também colocou muito bem, fez aí um resumo muito bem do que era a cultura, porque é um casamento oriental, o casamento oriental é bem diferente do casamento ocidental. A figura principal do casamento oriental é o noivo, não é a noiva. No casamento ocidental, a figura principal é a noiva. Todo ornamento, toda a parte de adumentária, de ajuda, está centralizada na noiva aqui no ocidente. Tanto que, antigamente era tradição, as pessoas esperarem a noiva sair de casa, ia todo aquele carro atrás, aquela caravana, alguns botavam até cadeira para esperar, vamos ver como é que vai sair, se está bonito, os vizinhos botavam, né? E ali, a figura, já no casamento oriental, a figura é o noivo. O noivo é a figura principal, até mesmo pela cultura daquela época, uma cultura centralizada mais no homem. E aí, realmente, alguns dizem que ali, as cinco virgens nécias representam os judeus, representam os judeus que achavam que só a sua religiosidade era capaz de conduzi-los a salvação. E não é só isso. Então, ah, eu já faço parte, sou filho de Abraão. Outros trazem ali como a igreja, né? Como a igreja, que é o noivo, é Cristo, ponto. Isso é ponto. Agora, a noiva é a igreja? A palavra de Jesus faz uma conotação para o futuro, que é escatológica, é claro, mas estou falando para o futuro o seguinte, para o futuro da igreja ou para o futuro de Israel? Porque ele estava pregando para judeus. Ele estava ali no monte, né? De frente para o templo, e ali ele faz essa figura de linguagem, que Jesus usava isso muito bem, a estratégia de ele usar figura de linguagem, sempre usando elementos que associavam a cultura, falava de agricultura, falava, né, do aspecto do casamento. E aí, o importante nesse aspecto é mostrar que existe, sim, uma promessa de um noivo que vai voltar. E agora, as cinco virgens prudentes e as cinco virgens nessas têm muita interpretação. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses detalhes, esses elementos, porque o noivo estava ali. Como é que ele estava querendo falar para parar, porque ele ia morrer, ia voltar, que parece, assim, um pouco estranho. A gente acredita que é isso, que é uma mensagem catológica, que ele vai morrer para resgatar a igreja preparada. Sensato. Mas aí, ele já está ali falando por parábolas, que ele vai voltar se ele está ali? É porque, na verdade, é o seguinte, começa no capítulo 24, e começa justamente porque os discípulos fazem três perguntas para ele, sobre o futuro. Porque ele vai e fala, os discípulos mostram para ele a questão das estruturas do templo, e ele fala, isso vai cair aí, em três dias eu vou levantar. Aí eles tomam um susto, e aí eles começam a querer indagar o mestre. Então, a pergunta é, como será, quais serão os sinais, e quando será? Então, Jesus começa a falar o quê? Dos sinais, que é o quê? A tribulação. Ele vem falando princípio de dores, tribulação, ele vem dando ali os sinais. Vai acontecer isso, 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 isso. No final do capítulo 24, ele vai falar, acho que do servo infiel, se eu não estou enganado, que é o cara que, pô, pegou o talento e escondeu. Da parábola dos talentos, não é do servo fiel. O servo fiel vem no final do 25. E aí, no 24, ele vai falar sobre a questão justamente daquele que pegou o talento e escondeu. Quer dizer, ficou temeroso e tal, não fez o que tinha que fazer. Aí, no capítulo 25, começa falando justamente da parábola das dez virgens. Querendo dizer justamente o seguinte, porque a mensagem central ali da parábola é o seguinte, não será dentro do tempo que vocês pensam. Vigiar. Tanto é que acaba ali a parte das parábolas dizendo, vigiar estáis atentos. Porque, tipo assim, todo mundo acreditava piamente que a volta seria rápida. Tanto é que Tessalonicense, Colossenses, Paulo escreve dizendo que tinha pessoas lá que estavam parando de trabalhar. Porque, tipo, por que eu vou trabalhar? Ele vai voltar daqui a pouco. E Paulo vai deixando bem claro isso. Então, tipo assim, a mensagem central ali é dizer justamente isso. Olha, não será da forma como vocês pensam. Então, ele estava pregando para a própria igreja, para os discípulos, era uma mensagem específica para o seu próprio povo. Eu acho que, no meu ver, no capítulo 24, no primeiro começo ali, chega a ser uma parte só para os judeus. Falando justamente a questão de quando Tito fosse invadir a cidade e acabar com Jerusalém. Mas depois, uma parte ali para frente ali, acho que já se torna num âmbito mais universal. E, assim, como a gente falou aqui, cada elemento ali que foi citado do casamento judaico, Jesus quis trazer também para um significado teológico. Por exemplo, a lamparina. A lamparina no casamento judaico tem um significado. Quando elas levam a lamparina, elas estão dizendo que é uma nova vida. Uma nova vida para aquele casamento. Uma nova vida para aquela família. Então, isso também tem a ver com uma novidade de vida. A expectativa do noivo, que é o retorno. E aí você vê que... E o azeite. Eu acho que a diferença está no azeite, que a gente vai chegar no azeite. Eu acho que é legal a gente... Porque as dez estavam esperando. As dez tinham lamparina. As dez eram noivas. Mas tinha uma diferença entre elas, que era o azeite. Então, parece que dá a entender que Jesus está falando para um povo que está com as mesmas expectativas. Com os mesmos propósitos, com o mesmo indumentário, com a mesma prática. Só que está faltando alguma coisa, que é esse detalhe que vai fazer toda a diferença naquele grande dia, que é o azeite. Como é que a gente faz para poder discernir? Dá a entender que está falando até de outras religiões. Não está falando do cristianismo em si. Está falando de pessoas que têm esse coração de esperar o noivo. que têm lamparina, que está indo aí, que é noiva, que é separada, que é noiva, que é separada, que é virgem. E aí eu já vi pegadores dizendo da virgindade dos sentidos. A virgindade dos sentidos. A pessoa é virgem na audição, no falar, no tato. Que aí a pessoa tem uma santidade, uma separação disso. Mas tem o azeite. Não basta apenas a pessoa ser abstênia. Não basta ela ser religiosa. Ela tem que ser para além disso. Tem algo, além da religiosidade, que faz dela uma noiva aceita pelo noivo. Então como é que a gente pode discernir um pouquinho esses elementos da parábola das dez virgens? Até antes da gente chegar nos elementos, Pablo, é bom também a gente falar sobre isso. Porque muita gente me pergunta sobre isso e eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. Jesus não fala sobre a noiva. A gente subentende que existe a noiva porque existe o noivo. Mas ele não fala a noiva. Ele fala só sobre as dez donzelas. Como o pastor falou, ele não chama de noivas. Chama de donzelas. Mas se existe um casamento, existe um noivo, é óbvio que existe uma noiva. E aí algumas linhas de raciocínio, de pensamento, vão discordar de quem seria essa noiva, quem seriam essas donzelas. Tem uma, inclusive, que diz que a noiva, ela é o povo de Israel, o povo escolhido. E as donzelas somos nós, os gentios, que vamos participar do casamento também, fomos convidados também para esse casamento. Então, como o pastor falou, tem outras que não, que vão dizer que as cinco são o povo que rejeitou e as outras cinco que estavam preparadas somos nós, que estamos lutando para estar preparadas. Bom, vamos para um break. Vamos aí no próximo bloco falar aqui sobre os elementos, tentar esmiuçar um pouquinho mais. Depois, vamos tentar trazer também para a aplicação prática para a sua vida. Você que está aí assistindo, não saia que o Antenados vai voltar já, já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria em receber você como patrimônio nosso. Deus abençoe sua vida, te guarde, preserve sua fé. Oramos pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Obrigado, um beijo grande para você que participa sempre aqui conosco. Eu ando pela rua e eu vejo pessoas abraçando, tirando foto, pessoas agradecendo por serem abençoadas, viu? Com sorriso no rosto. Então, obrigado, um beijo grande para você, tá bom? Deus abençoe muito. Você participa comigo se quiser, o telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. Então, pode mandar perguntas, temas, vídeos. Você pode ser um ofertante fiel também, semeador. A gente se conta, vai passar aí debaixo da sua tela. E manda aí a oferta que você puder e quiser, sempre com coração alegre e voluntário. Visita a página no Facebook, canal do YouTube, Instagram. Estamos aí nas mídias sociais para abençoar, enriquecer muito a sua vida. Vamos lá, pastores. Continuar aqui e falar sobre os elementos. Vamos tentar entrar um pouquinho. Na verdade, parece que a gente relativizou, porque é difícil você entender exatamente o significado da parábola. Mas, por alto. Vamos fazer, então, uma passação por alto. Porque a gente falou que o azeite pode ser... Ainda nem falamos o azeite, mas o azeite pode ser espírito, pode ser o amor. Uma vez eu preguei a parábola do azeite e falei que era o amor. Que o que falta é o amor. Não basta ter a capa, não basta ter a expectativa, não basta ter a religiosidade do lado de fora. Parecer noiva, falar que está esperando o noivo, ter a lamparina se não tiver o azeite. Que o azeite é o amor. O amor que é a razão de identidade do verdadeiro cristão. E é verdade, né? Se não tiver amor, pode ter toda a capa que for, religiosidade que for, que você não vai se encontrar com o noivo. Tem uma interpretação que é a que eu gosto mais. É a questão que fala o seguinte. Diz que, no caso ali, às vezes seriam ali os obreiros, o ministério, aqueles que são comprometidos com a palavra, com a pregação da palavra, com o ensino da palavra. E que as lamparinas acesas seriam a palavra. Desculpa. O azeite seria a palavra. E a lamparina acesa seria a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tipo assim, aquilo que move é a sua fé. Conforme o texto vai dizer que, no final, as cinco imprudentes, elas dormem, as dez dormem, e as cinco imprudentes, elas acordam e veem que a lamparina está apagada e não tem azeite na reserva e pede socorro. E a outra fala, não tem como. Então, tipo assim, por que eu gosto muito dessa linha? Porque fé é uma coisa individual. Se alguém perder a fé e alguém falar, ah, e agora a minha ajuda... Olha, eu creio. Não tem como eu te passar, pegar a minha fé e te passar. A relação individual. A não ser que eu venha mantendo ela na minha reserva. Porque, tipo assim, enquanto eu vou mantendo a palavra de Deus pra mim, eu vou mantendo a minha chama acesa. A partir do momento que acabou a palavra de Deus na minha vida, por um tempo eu posso até andar. Mas um dia vai acabar. E se eu não estiver na minha reserva, vai afetar a minha fé. Que aí fala justamente a questão do quê? Das virgens que fazem o... Ilumina o caminho pro noivo vir. E aí você vai ver que o próprio Jesus falou que a função de João Batista era o quê? Preparar o caminho pra vir um Salvador. E que hoje não é diferente pra gente. A gente prepara o caminho pra Cristo chegar até. Então, tipo assim, é uma visão que eu gosto muito. Claro, não tô aqui fechando a questão. Mas é uma que eu me identifico mais, que eu acho melhor numa questão. Eu vi um pastor também falando das imprudentes. É que elas tinham o azeite, mas não tinham todo. Porque estavam do temor delas. Aquelas pessoas que estão pelas beiradas no Evangelho. Que não estão ali se entregando de fato, de verdade, em todo. E essas pessoas vão ser surpreendidas naquele grande dia. É porque, se tem a noiva, tem as virgens e tem o noivo. Se a noiva é a igreja, quem são as virgens? Entendeu? É as pessoas responsáveis pela noiva e pela chegada do noivo. Porque elas têm que estar atentas com a lamparina acesa. Então, quem é que tem que estar atento numa igreja? Quem é do Ministério da Palavra. E será que as virgens podem ser também gente que está em outras religiões, que Deus vai salvar a igreja invisível, no caso? Será que as virgens também podem ser consideradas como a igreja invisível? As prudentes ou as nessas? É, porque a gente sabe que Deus vai salvar a gente aí fora do padrão da igreja. Assim como tem gente que está dentro do nosso padrão que também não vai ser salvo. Porque nem todos que dizem ao Senhor vão entrar no reino do céu. Então, Deus tem seus filhos aí, espalhados pelo mundo. Tem a igreja visível e invisível. Será que a igreja invisível entra aí nessa questão também da parábola, de uma salvação pela ordem de Melquisedeque? Ela é forte, hein? Olha, eu não acredito nessa linha de pensamento, não. Eu acho que essa mensagem é mais para a igreja, porque as donzelas, elas sabiam que ele estava vindo. Qual igreja? Porque, por exemplo, naquela época não tinha essa coisa de igreja que a gente tem hoje, né? O que ele está falando ali? Não, mas quem é esse povo? É que Jesus, eu entendo que quando ele prega, ele sabe que aquilo ali vai ficar escrito para uma geração que vai vir depois dele. Então, eu acredito que Jesus, ele se preocupou em todos os detalhes, em deixar uma palavra para nós hoje, né? São as profecias de Deus para a nossa vida. Então, ele tinha ciência disso. Então, ele está falando de pessoas que sabiam que ele viria. As donzelas, elas sabiam, elas foram avisadas. Olha, vai ter o casamento, o noivo está vindo aí, a gente não sabe a hora, mas ele está vindo. Então, se prepara. Então, não se preparou quem não quis. As que se prepararam, elas, como a Bíblia fala, elas foram prudentes. Elas ficaram ali. Não, ele vem, vamos guardar aqui o azeite, vamos ficar atentos. Então, eu não acredito que seja para uma terceira classe, vamos dizer assim, para a igreja invisível, né? Dentro do que o Gisele está falando, eu estou entendendo, é a questão do seguinte. Como é que eu vou explicar? Você está ali esperando. Quem está esperando alguém e não está preparado, está no desleixo. Tipo, quando eu vou para um lugar, eu, Max, quando eu vou para um lugar, eu já vou para um lugar levando livro. Por quê? Eu sei que pode atrasar. Se atrasar, eu não vou ficar ali perdendo meu tempo ali à toa, vagando no espaço. Eu vou ler. Tem pessoas que, tipo, você tem que ir a algum lugar, leva toda a sua documentação. O que o cara leva? CPF e RG. Mas o cara não leva a carteira de trabalho. Chega lá, o cara está procurando trabalho, não levou a carteira de trabalho. Só foi com RG e CPF. O que levou a carteira de trabalho, já está preparado. Então, tipo assim, é para alguém que já está realmente nessa linha. Já está nessa espera. Claro que a gente aqui não vai entrar na questão da salvação. Por isso que eu estou falando, na questão da salvação, igreja, a noiva. Aí a noiva pode entrar como cara, a igreja invisível, universal. Mas por quê? Porque tem que ter as pessoas que são responsáveis pela palavra, que elas venham viver a vida pregando uma palavra genuíno, um evangelho genuíno, explicando a palavra do jeito que ela é, para que todas as pessoas, sejam elas da igreja, igreja de denominação ou a igreja invisível, venham a ter o alcance do evangelho e o caminho iluminado, para que o noivo venha encontrar a noiva preparada. Apocalipse 19, 7 diz, Esses dois contextos de Apocalipse, de Mateus, da parábola, estão em sintonia. Ali é a noiva. O ponto comum aqui que nós chegamos é que as dez virgens não são noivas. São damas de honra, acompanhantes, pagem. Na cultura judaica, até pessoas que não eram convidadas poderiam participar da festa. As virgens poderiam levar, mesmo que não seja a própria noiva, poderiam as virgens levar. A tocha seria o sinônimo de um convite. É, é um convite. E aí você vê que também é uma festa que durava muitos dias, levando para o princípio da eternidade, né? O casamento oriental, meu irmão, chega a durar semanas, né? É igual o nosso, que é horas e acabou. Então você vê que durava muitos dias, né? Você vê que quando, lá no Velho Testamento, o rei Açoeiro, que casou com o Custé, o casamento, a festa durou dias. Então, o princípio é que não eram que elas ficaram nessas, elas eram nessas. A Bíblia diz que eram cinco prudentes e cinco nessas. Então, elas já estavam sabendo da festa, sabia que ia precisar de reserva de azeite, mas elas eram desleixadas por si mesmo. Elas já tinham essa concepção. Até eu vi aí um pessoal que leva para o lado do calvinismo, do arminianismo, que as cinco ali não podiam fazer o que quisessem. Não tinha como elas entrarem nas bodas do cordeiro. A porta se fechou, aí vem o noivo, meia-noite, né? Esse horário que a Bíblia sempre coloca, e ali elas ficaram de fora, porque não tinham reserva de azeite. Eu penso que, não concordo, não sou calvinista, né? Eu penso que a salvação, ela é uma atribuição de Deus, a graça é dada por Deus, mas eu entendo que o homem tem um princípio de responsabilidade para essa salvação. A Bíblia diz que ele crê, ele tem que ter uma visão de renúncia para fazer parte. Então, aquelas cinco nécias, elas tinham oportunidade de não passar por esse problema, porque elas viram o comportamento das outras. Elas viram que as outras tinham reserva de azeite. Não foi instantaneamente. Só que elas não tiveram uma atitude como aquelas aí, depois foram pedir emprestado. Então, tem muitos clientes na igreja que é assim, que tem um comportamento errado. Mas ele tem tantos exemplos bons na igreja de cristãos que têm um comportamento correto. E quando vem o problema, ou quando chegar esse grande dia, não vai ter desculpa. Porque viu as pessoas fazendo da forma correta. E aí, a pessoa perdeu a chegada do noivo, perdeu a oportunidade de entrar às bordas e perdeu a salvação. Eu creio que a pessoa perca a salvação. Porque Hebreus fala sobre isso, que pessoas que um dia experimentaram, um dia tiveram comunhão, foi revelado, estavam dentro da aliança e depois perderam, abandonaram esse princípio por simplesmente não darem razão e ênfase àquela importância daquele evento. Essa porta fechada do noivo aí significa o quê? É a esperança pós-morte? Como é que a gente pode explicar para o povo brasileiro agora o que significa essa porta que o noivo fecha e só entra quem tem azeite? Isso é a porta do céu, né? Se ele contextualizou, querendo mostrar que ele estava indo, preparando, preparar um lugar, como o noivo preparando a câmara, e ele volta para buscar e levar para lá, chega lá e fecha uma porta, para mim fica claro que ele está falando de céu. Quem não entrar nas bodas do cordeiro, a porta vai fechar e aí acabou. É céu, Max, também? É como a porta da arca. Noé, ele pregou, ele falou, e as pessoas eram loucas naquela época. Achava que ele que era louco. Como muitos hoje nos acham loucos. A palavra de Deus é o quê? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus, é a salvação. Então, é um resumo da história do plano da salvação, as virgens, das virgens, né? Então, vai ter pessoas preparadas que vão encontrar com Jesus, e esse Jesus vai ter um dia em que ele vai resgatar esse povo escolhido dele. Assim, mais ou menos um resumo do plano. Eu vejo da seguinte maneira, a porta eu vejo como oportunidade. Então, eu acho que é uma oportunidade que a pessoa vai ter na vida, e que ali pode ser decisivo para a vida dela se ela vai querer participar das bolas do Cordeiro ou se ela não vai querer participar das bolas do Cordeiro. Tem critérios para participar, não é assim também? É, não é. Tanto é que a própria Bíblia depois, o próprio Cristo vai contar uma outra parábola dizendo que do homem que entrou na festa com as vestes incorretas. Quer dizer, então, tem um critério, tem um padrão, tem uma forma. Então, a gente pode dizer assim, por isso que eu quis dizer, o centro dessa mensagem é estejais preparados. Por quê? Porque às vezes a gente entra para a igreja, aceita Jesus, caminha, e Jesus não volta. Pô, tem dois mil anos que Jesus não volta. Teve gente já que já cansou de esperar Jesus voltar. Aí começa a viver a vida, não mais dentro daquele padrão. Já começa a querer viver a vida dentro do seu padrão. Aí começa a viver a vida dentro do quê? Dentro do desleixo. Porque a partir do momento que tem um padrão, eu não sigo aquele padrão, eu sou desleixado. Então, eu acho que encaixa justamente nisso. Quer dizer, por quê? Ele vai voltar. Isso é certo. Isso é fato. Então, se alguém falar para mim assim, Max, vou voltar a qualquer momento. Eu tenho que estar todo momento preparado. Não é a qualquer momento que eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar todo momento preparado. E a partir do momento que eu deixo um momento ali desleixo, pode ser naquele momento ele... Agora, parece que esse encontro com o Cordeiro, parece que é um encontro geral. Aquele de Tessalonicense, que fala sobre isso. Não é esse encontro subjetivo, que é Jesus voltou para o fulano e tal, que ele morreu. Jesus voltou para o outro fulano que morreu. Parece que é um encontro. Será que tem a ver com esse encontro do arrebatamento, esse encontro geral? Porque ele fala das dez vias. Então, entra as cinco e cinco não entra. Será que ele está falando de um grande encontro, daquele grande dia, daquela volta que ele virá nos ares? Eu creio que seja, Paulo. Porque os judeus não faziam nada que não tivesse ao menos dez pessoas. Então, o número dez ali também não é um número à toa. Ele só fundava uma sinagoga se houvesse dez pessoas. Só fazia alguma coisa, fundava alguma coisa se houvesse dez pessoas. Então, vamos dizer que vai ser uma grande inauguração, uma nova era, um novo momento, vai ser a grande festa. Então, quer dizer, o símbolo ali, dez, eu creio que seja... Penso eu, não estou fechando questão. Penso eu que seja dentro desse padrão aí. Então, tem sempre um significado, né? Vamos para o break. Mais um intervalinho, dois blocos pela frente. Não perca que ainda tem muito papo para rolar aqui. Antenados, volta já, já. Voltamos, terceiro bloco do Antenados na Geral aqui, falando sobre a parábola das dez virgens. Você que não sabe, quer aprender, fique com a gente aí. O papo está bom. Vamos entrar aqui um pouquinho agora sobre a parte prática. Como é que a gente pode trazer para o prático? A gente falou aqui um pouquinho das questões teológicas, dos significados. Agora, como ser uma virgem prudente? Como que, na prática, eu consigo me encaixar com essa lamparina acesa, com esse azeite que me mantém até a volta do noivo, até o encontro do noivo, para que eu possa entrar na casa e participar? É interessante que parece que as parábolas de Jesus também sempre têm sempre o mesmo significado. Você vê da bodas. Ele chamou todo mundo, mas tinha que ter veste. Não precisa. Se não tivesse veste, você não participaria da festa. da noiva, do noivo. Tinha que ter azeite. Se não tivesse azeite, estava fora. Você vê que tem sempre um significado. Como é que a gente faz para ser aceito? Fazer parte dessa bodas. Fazer parte desse casamento. Ser aceito desse noivo. O que faz de nós aceitos por Deus? Como é que vocês podem... Pablo, em João, tem uma passagem que eu amo, que fala... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, é o noivo se manifestando. É o noivo vindo até nós. Quem que vai ter esse privilégio? Aquele que me ama. Aquele que o ama é prudente. Aquele que o ama cumpre a lei. Aquele que o ama está sempre atento. Porque, conforme o Max falou, a mensagem central dessa parábola é... Ele vem. O texto até começa dizendo que as donzelas saem ao encontro porque parece que eles se atrasam um pouco. Mas ele vem. Então, a gente tem que estar preparado em todo o tempo. Sendo prudente em todo o tempo. Como? Amando. Aquele que ama cumpre os mandamentos. Aquele que ama cumpre a lei. Eu estou aqui nesse assunto. Porque o azeite é o amor. A diferença é o amor. Aí eu peguei o óleo, que o óleo era o que mantinha ali. Se você for ver o óleo dos líquidos, ele é o maior dos líquidos. Ele sempre fica em cima. Se você botar a água em cima e o óleo embaixo, ele vai para cima. Ele sempre fica em cima. Aí eu comparei com os dons. Que os dons, o maior dos dons é o amor. O óleo, eu fiz uma analogia ali. Mas parece que é isso mesmo. Será que a gente... O que nos faz aceito? Um dos símbolos também do Espírito Santo é o azeite, né? O azeite também, o Espírito Santo, fogo, né? E você vê que lá no tabernáculo, o menorá também, a candelabra, iluminava, representando Jesus Cristo como luz do mundo. E ele era... O combustível ali era azeite. Também tem aquela metáfora que Jesus faz, que ninguém acende um candeeiro, né? E coloca debaixo da cama, mas coloca no alto. Então, eu penso também que ali, o relacionamento com o Espírito Santo, daquelas cinco, né? Era um relacionamento superficial. Tem muitas pessoas que se relacionam com o Espírito Santo. Tem pessoas até que se esquecem que o Espírito Santo está aqui. Quem está aqui regendo, nós estamos na dispensação da graça. E quem está é o Espírito Santo. Jesus, na verdade, não está aqui. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus e intercede por nós. Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, para aqueles que acreditam na trindade, né? Então, uma vida com Cristo é uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é conselheiro, ele é consolador. Então, muitas das coisas que nós queremos fazer... O Espírito Santo fala conosco, olha, não faça. E, às vezes, a gente anula o Espírito Santo e faz o que a carne quer. O Espírito contende contra a carne e a carne contende contra o Espírito. E ter uma vida espiritual... E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor... Ou se o Espírito Santo não lhe revelar. Então, eu penso que ali também, aquelas cinco néces, elas eram religiosas. Tem muitas pessoas que são religiosas. Estão na igreja com a Bíblia, estão na igreja com as suas edumentárias cristãs. Mas não tem relacionamento com o Espírito Santo. Não sabe perdoar. São pessoas que rancorosas. São pessoas maledicentes. São pessoas que estão ali como pedras de tropeço. Essas cinco néces, em determinado momento, elas podiam atrapalhar o cortejo. Elas poderiam ser pedras de tropeço para as cinco prudentes. Porque elas foram quebrar todo o planejamento e falaram, me dá azeite aí. Não, calma, não tem. Vai comprar. Poderiam atrapalhar. Tem pessoas que são assim. Não levam, não ajudam e acabam atrapalhando. Então, eu penso que também a ação do Espírito Santo é importante. Esse azeite representa o Espírito Santo na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos a capacidade de reconhecer que somos pecadores. Não temos a capacidade de ser justos. E a nossa justiça, Jesus diz que tem que exceder a dos fariseus. Então, quem tem o Espírito Santo na vida, tem uma vida de manifestação da palavra de Deus, regrada por essa ação. Então, é aquela pessoa que perdoa. É aquela pessoa que não tem... Porque pela minha carnalidade, eu não quero perdoar. Pela minha carnalidade, eu não quero ser uma pessoa benevolente. Mas quando o Espírito Santo age na minha vida, a primeira vez que é aquele que é guiado pelo Espírito, esse está na vontade de Deus. Mas aquele que é guiado da carne é a carne. Aquele que vive na carne vai morrer na carne. Então, essas virgens aí, elas tinham um relacionamento superficial. Então, o azeite representa também a ação do Espírito Santo. E aí, Max? É, Paulo. Conforme falei no bloco anterior, eu gosto da interpretação que o azeite seja a palavra. Porque quando a gente guarda a palavra, entra naquilo que o Davi disse, o Salmo de Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quer dizer, se eu tenho ali algo na minha reserva, eu estou querendo dizer ali que isso não é somente para agora. Isso é para longo tempo. Eu não estou esperando o Cristo apenas para esta vida. Estou esperando o Cristo para toda uma eternidade. Estou esperando o Cristo para hoje, para amanhã, para depois. E quando eu estiver com Ele, vou ficar com Ele. Enfim, quando Ele voltar. Então, eu penso assim, que a questão do azeite seja, do meu ponto de vista, não estou fechando a questão. E a palavra é uma palavra vivida, né? É, porque ela mantém a lâmpada acesa. Então, tipo assim, a palavra me mantém aceso na chama do Espírito, na chama da minha fé. Que aí entra a questão de eu amar o meu próximo, de eu perdoar o meu próximo. Porque aí tem pessoas que vivem, conforme já foi dito aqui, vivem na igreja, mas assim, vivem a vida de Cristo para o agora, para o momento agora. O pastor Neel pregou ontem lá, uma mensagem da ontem lá, maravilhosa, falando justamente disso. Quando ele citou o texto lá de 2 Timóteo, 1 Timóteo 4, se eu não estou enganado, que fala sobre um dos discípulos que Paulo deixou doente. E ele falou assim, será que a gente iria amar o apóstolo Paulo se ele deixa gente doente? Sim, Atos está dizendo que até o lenço dele curava? Se o lenço dele curava e ele não me curou, por quê? Será que eu ia amar Paulo por ele ter feito isso comigo, por ele ter deixado nessa situação? E ele levou essa imagem para a questão de Deus. Será que eu amo Deus por ele ser Deus ou eu amo Deus porque ele cura? Então, a partir do momento que eu começo a ter a palavra na minha reserva, na minha vida, e esconder ela no meu coração, eu não vejo Deus como um meio de alcançar algo. Eu vejo Deus como o final. Eu quero estar onde Deus está. Onde Deus está, eu quero estar. Onde Cristo está, eu quero estar. Então, assim, isso é um ponto de vista mesmo da questão do azeite, justamente disso, porque acende a nossa vida. Se não for a palavra, a gente não anda. E qual é o testemunho da vida de uma virgem que anda sem o azeite? Como é que é no dia a dia? Como é que é o fruto? Como é que a gente pode discernir se essa pessoa está mesmo pronta para entrar nessa bodas aí, nesse casamento, nesse relacionamento com Cristo? Como é que a gente pode discernir? É o testemunho, né, Paulo? A cristã dispersa, você percebe logo pelo testemunho. Ela é muito preocupada com algumas coisas, ela se relaciona, vamos trazer para essa parábola, ela se relaciona com o evento que vai ter, né, ela está preocupada, olha, vai ter e tal. O entretenimento. O entretenimento, mas o principal, ela não tem a unção, o diferencial, aí a gente pode usar a unção do espírito, a palavra, o amor, ela não tem, nada disso é manifesto na vida dela. Ela acaba se relacionando com Deus por medo, ou por barganha, ou por culpa. Porque essas dez virgens, essas cinco virgens, elas nunca se relacionaram com o noivo, elas nem entraram no casamento, né? Então tem muita gente que você vai ver ela se relacionando com o entretenimento, mas nunca vai ver ela se relacionando com o próprio Deus. O engraçado dessas virgens é que elas tinham os pontos importantes, que eram iguais às outras, que era esperar o noivo, que era lamparina, que tinha até um azeite lá, só que não durou. Isso que eu ia falar agora. Dá para confundir, será que é esse ponto? É complexo, por quê? Estão no nosso meio, estão parecendo com a gente, mas não são os nossos. As dez eram iguais. E as dez dormiram. As dez dormiram. As dez acordaram, as dez ouviram o grito. Não foi só cinco que ouviu o grito. As dez ouviram o grito, as dez participaram de tudo. É um povo parecido com todo mundo. Sim, na parte, tinha lamparina acesa, o problema é, elas viram que elas não tinham na reserva. Então a gente paga assim, isso é o quê? É uma alta análise. Eu não sei quanto você tem na tua reserva. Isso que definiu ela. Eu sei quanto tem na minha reserva. Ela não sabe de si. Às vezes as pessoas perguntam sobre fatos que vão, futuros, escatológicos, que já aconteceram na Bíblia. A gente chama de maquete, a teologia chama de maquete. Como questão do arrebatamento, né? Elias foi arrebatado. Como a questão da grande tribulação lá de Sodoma e Gomorra. Agora, existe um fato de um povo que não entrou na Terra Prometida também. Era um povo que também foi tirado do Egito. Era um povo que também viu os milagres. Era um povo que comeu maná. É um povo que foi sustentado, que teve relacionamento com Deus, que sacrificou a Deus, que adorou a Deus, mas que não entraram na Terra Prometida pela desobediência deles, pela falta de prudência. O que tirou eles também desse princípio foi a falta de prudência. Eles não acreditaram na promessa de Deus quando lá em Cádio de Barné, Moisés manda os espia. E aí aqueles dez, né? Vê que ali foi doze, né? E aí eles falaram, não, não vamos não, que lá tem gigante aí Caleb e Josué, né? Ele vai e fala, não, vamos, porque Deus prometeu. É, o negócio é bom. Então ele até se revolta, né? Não, dá um ponto que... E aí eles quase foram mortos pelos fracos, pelos covardes, a ponto que Deus teve que se manifestar ali, para não acontecer ali. E aí você vê que até Moisés, até o próprio Moisés, que era o líder, ele não entrou também por uma imprudência. Moisés não entrou na Terra, porque foi imprudente. Ele não tinha que fazer o que ele fez, ele tinha que fazer o que Deus mandou ele fazer. Então a imprudência também gera esse contexto. Então você vê que muitos não entraram na Terra Prometida. E muitos que estão dentro da igreja, também por imprudência, por falta de... Como de todo esse contexto que a gente está falando, de amor, de azeite, de palavra, né? A escola dominical que não aprende, porque a Bíblia é um livro de comportamento, de regra de fé e prática. A Bíblia nos molda no princípio de um comportamento, né? Não se deixa vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se você no mundo era um cara que era vingativo, quando você vem para o Evangelho, Romanos 12, 21 te ensina que você tem que pagar o mal com o bem. Se lá no mundo você ensinava a ser uma pessoa arrogante e egoísta, a Bíblia te ensina você a ser uma pessoa benevolente. Então esse contexto já aconteceu, nesse princípio aí do Velho Testamento. E como é que a gente faz para cultivar esse... Porque parece que é um cultivo. A salvação não é pelas obras, mas Deus dá a salvação, prepara, mas há um cultivo, né? A gente tem que cultivar esse azeite, tem que zelar por esse azeite. Como é que a gente pode cultivar? A salvação não é pelas obras, mas quem é salvo tem que gerar obras. Tiago fala muito bem isso. Quem é salvo, a graça... E o texto de Efésios também fala das obras de Cristo, fala das obras da lei, fala das obras da lei, mas logo depois fala das obras de Cristo. Existem as obras de Cristo. A obra não salva. Mas aí quer dizer que você fica sentado, não, eu estou salvo, não evangelizo, não falo do amor de Deus, não levo alimento aos que têm fome, não dou de beber a quem tem sede, porque as obras não salvam. Ser salvo produz obras. Produz obras. É a consequência desse reflexo dos méritos dele. Uma vez o pastor Antônio Carlos estava falando sobre isso. Não confunda Cristo com Moisés. O Moisés, você faça o que eu falo, obedeça o que eu falo e seja salvo. Aí Cristo diz, veja o que eu fiz e seja salvo. Aí a partir dessa contemplação, dessa experiência, aí sim o limite. não para ser salvo, mas como reflexo de alguém que foi salvo. É isso que a gente está falando aqui. As obras é um fruto, é uma evidência. É natural. Eu acho que as obras é uma coisa natural. Quando a pessoa se converte realmente, o coração realmente está voltado para Cristo, as coisas acontecem naturalmente. É um constrangimento. As pessoas não fazem esperando algo em troca. É um fim religioso, como uma prática religiosa. Tipo, vou fazer para ter uma recompensa, vou fazer para alguém ver. Não, nem passa isso na cabeça. Faz de uma maneira natural. É dele? É. Já está enxertado. É aquele lance que quando a mulher... Não há salvação fora da caridade, que está fora, né? Porque os espíritas fazem. É que está fora. Porque não há salvação fora de Cristo. Caridade não salva ninguém. É isso aí. Muito bem. Tem mais um bloco pela frente. Não saia antenados. Volta já. 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 Muito bem. Antenados na geral, você está de volta aqui para o quarto e último bloco. Vamos fazer aqui, nesse momento, o resumão da parábola das dez virgens. Falamos sobre o azeite, sobre o óleo, sobre o noivo, sobre a noiva, sobre esse grande encontro, sobre a bodas, o casamento. Resumindo, foi falando sobre esse encontro da igreja com Cristo. Falamos sobre essa salvação. É o plano da salvação em geral. que a graça não é barata. Não é uma coisa banal. Pode vir, todo mundo pode participar. Que está todo mundo salvo. Nós não cremos no universalismo. De que todo mundo vai ser salvo, sem critério nenhum. Venha como estáis. Venha como estáis. Mas não deve permanecer como você está. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Tem que ter regeneração. Que isso é obra do Espírito Santo. Porque a fé sem obra é morta. A obra é feita por Deus na sua vida. Então, alguém que encontrou, que espera, que caminha com o noivo, com a sua lamparina acesa, cheia de azeite, essa pessoa tem frutos. Tem evidências. Tem. É luz no mundo. Ela é sal que salga. Luz que ilumina. Está em cima do candeeiro. Não está escondida, apagada. Nem tem os clientes 007 aí. Já viu os clientes 007? Na minha infância, eu estudei com um cara. Perdidão também. Doidão, né? Aquela vida doideira. Aí, depois, quando eu tive uns 18, 20 anos, 20 anos de idade, me converti. Aí, sabe aquela paixão da mocidade? Você quer salvar o mundo inteiro? Meu irmão, fui pregar. Aí, fui pregar lá no... Encontrei com ele no Pizza Hunt, aqui na Barra. Aí, falei, cara, tem que te contar uma parada maravilhosa que aconteceu na minha vida. Meu irmão, tive um encontro com o Transcendente. Minha vida deu uma mudada. Fui salvo pelo Evangelho e tal. Quero te apresentar. Ele falou, pô, mas eu nasci no Evangelho. Meu pai é pastor, presidente da Assembleia, não sei o que lá e tal. Aí, eu falei, mas por que você nunca me falou, cara? Pô, tu me inspirou até 20 anos. Daí, fui criado contigo. É, que vergonha. Eu cristão 007. E o cara, filho de pastor de alto nível aí. Eu falei, olha só. A lamparina tem... Vamos fazer um resumo disso aí. Porque não dá para ser crente 007 escondido, não. Não, não dá. Como até o Max falou aqui em um dos intervalos, nem os grandes pensadores, teólogos da história, eles fecharam questão sobre os significados, sobre a teologia que envolve essa parábola, papo. Só que o tema central é esse. Ele vem. Nós precisamos estar preparados. Esse é o tema. O plano da salvação para nós não muda. Se a lamparina significa... O azeite significa o espírito ou a palavra. O importante é que nós temos que estar preparados. Nós já falamos aqui como estar preparados. E ele vem. Sem dúvida nenhuma, ele vem. Uma hora, ele vai vir. Por mais que tem gente que já está cansada de esperar, então está nem contando com isso mais. Mas é bom ler um pouco mais a Bíblia, voltar a ler, porque ele vem. A todo momento a Bíblia nos remete a isso. A Bíblia fala sobre isso, sobre essa volta de Cristo. Então nós devemos estar preparados. E esse estar preparado é estar aqui dando frutos, como a gente falou. Se nós somos salvos, se nós estamos aguardando o noivo, nós temos que produzir coisas boas, nós temos que dar testemunho de Cristo. Como dizia o profeta Geraldo Vandré, caminhando, cantando e ouvindo a canção. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é verdade, porque é no caminho, não é parado esperando o espectador. Ontem eu falei sobre isso. Nós não somos espectadores, somos agentes. Então é caminhando e cantando. Como você falou, tanta gente está esperando aí uma palavra, alguém que pregue, e aí tem os 007 que estão escondidos e não estão falando. Se nós recebemos, se é bom, por que nós vamos reter? Nós precisamos dividir, nós precisamos repartir isso que nós recebemos. O arrebatamento é bíblico. Muitos estão já desacreditando do arrebatamento. Existe alguma linha teológica que diz que não vai ter arrebatamento. Vai ter arrebatamento, sim. Existem vários textos bíblicos que provam isso. A Bíblia prova isso. Já houve arrebatamento, como a gente falou aqui da maquete. E o princípio é esse. Acho que a questão central, o Max colocou muito bem, está preparado, está vigilante. Ninguém sabe depois, o dia nem a hora que o filho do homem há de vir. E ele vai vir, porque ele prometeu, ele deixou lá o lençol no túmulo, e ele vai voltar, mas não mais como cordeiro, mas como rei. Muitos falam assim, Jesus é o cordeiro. Jesus não é mais o cordeiro, ele foi o cordeiro. Acho que o lençol no túmulo dobradinho tem o significado. Tem o significado. Ele vai voltar. Que vai voltar. Então, ele vai vir como rei, vai julgar as nações, eu acredito em reinado milenar, ele vai reinar nessa terra, sim. E essa parábola aí é um despertamento para nós. Seja se é a visão judaica, se é a visão da igreja, o fator central é estar preparado. Pegando o gancho do que o Silas falou, o assunto central, o tema central dessa mensagem, é justamente isso. Jesus estava querendo dizer que o povo estava muito preocupado com coisas que não deveriam se preocupar. Porque, conforme falei, as dúvidas deles, as perguntas deles eram como vai ser, quais os sinais e quando será. Eles não perguntaram como eu tenho que estar. Acho que Jesus quis dizer, justamente diz, olha, o tempo não importa, porque vocês não vão saber o seu pai. Então, o que importa é que vocês estejam preparados a todo momento. Por mais que demore, por mais que você tenha, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja, ah, mas eu ouço minha avó falar, tu vai ouvir o teu filho, o teu neto falar e pode ser que Jesus não venha e você parte. Então, mas viva todos os dias, conforme Paulo falou, viva pedindo, ansiando, que ele volte. A oração tem que ser essa, uma aranata, a hora venha. Que ele venha mais rápido possível, porque se ele vier, a gente sobe. Se não vier, a gente fica mais um pouco. Deu ruim. Aí, o que vocês diriam agora, se você estivesse de frente para alguém aqui que está nos assistindo, uma mensagem solene, uma mensagem confrontadora, uma mensagem de despertamento para alguém aí, baseado nessa palavra aí. Qual é a frase, qual é a palavra que você daria agora para a igreja brasileira em relação a esse texto que não é um texto sério, a gente está falando aqui, é um texto sério, tem a ver com a eternidade da pessoa, com a vida da pessoa. Pablo, eu diria o seguinte, que hoje, infelizmente, nós temos igrejas que estão pregando e prometendo um monte de coisa para trazer você para dentro da igreja dele. Só que o noivo, quando ele pediu para as donzelas, para as virgens ficarem preparadas, ele não prometeu casa, emprego, carro, nada para elas, só falou para elas ficarem preparadas que ia ter um casamento, ia rolar um casamento e elas iam participar. Então, a mensagem é essa, não vai atrás de bens, existe um algo que vai acontecer que é para a sua vida eterna, não tem fim, esteja preparado para isso. Maravilha, então essa aí fica a palavra final do Jaziel, Jesus é a sua recompensa, estamos aqui para pregar Deus como nossa recompensa, Ele é a nossa recompensa. Aleluia! Obrigado, pastores, obrigado, Brasil, obrigado você que me ouve, um beijo grande, como sempre, até a próxima! Quem nunca experimentou não sabe o que é vencer, quem é forte, a qualidade, o senhor vai bem da vida, quem nunca experimentou não sabe o que é vencer. Quantas mulheres brasileiras vão pedir socorro a Deus, olha pra gente, Deus!